Olá, bom dia! Você vê que o nosso produto é uma base de alumínio para fixação de antena. Então você quer montar uma antena para o seu PX fixo, um caminhão, ou na parede, basta tirar esse suporte que é zinco, que é o máximo de 3 quadros. Geralmente é o máximo de TV. Aqui nós temos um aqui, no caso, já montado a personalidade, que tem um monitorzinho aqui, o HF, pode ser para o seu rádio PX, ou o rádio PX. Aqui você fixa no seu rádio. E aqui vai a antena. Ele tem o disco de fixação de filtros de polo da antena, ou como ter a antena. Você pode jogar uma antena para o Terra, ou nada, o que for. Agora você vai conseguir fazer uma antena para o Terra, ou algo mais importante. Aqui você vai conseguir a sua antena. Você vai conseguir a sua antena para o seu PX, ou algo mais bonito. Você vai conseguir sua antena para o seu PX. Aqui você vai conseguir uma antena para o seu PX. e aí o o o o o o o tempo mesmo aqui o material aqui é desligado, é um assunto fisicado, pra apresentar o tempo mesmo. Super prático aí ó, é você controlar o seu kitzinho ou pode controlar a sua tia, não com a PX, não com a PI. É um produto nacional de emprego aqui no Brasil, tá? E vendemos também o conjunto inteiro que você desejar, tá? Que serve pra várias aplicações, tem o HD, trono, seu HD fixo aí né, o HD Balvin, o HD BX, o HD U, o QNU, a Icon, a ISO, o Motorola. Você passa a colocar o monetor aqui na ponta, porque aparenta que você deu a ter uma fixa aí. É isso aí gente, produto de alta qualidade, tá? Acompanha a produtriz aqui ó. Não usa pressadilas e aplausos de alumínio, feito a padrão no tempo, tá? Hoje em dia, o chefe de alta qualidade, tá? A pinça de um de um é, é isso aí. Abraça a todos eles pra ter ajudado aí na mão, pega a mão e 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 pega o Deus. Lula pressadilas e aplausos de alumínio aqui ó. Ó, isso aí, abraça a todos eles, obrigada a todos o que é o BALIN, A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Tchau.